Está ativa sem sentido nenhum. E depois de assinar a rescisão do contrato com o Cruzeiro, o atacante Gilberto já foi anunciado pelo Juventude. Está aí, está na tela. Gilberto anunciado no Juventude. É o que a gente desejou ontem, que ao vivo aqui a gente falou a respeito da rescisão, que ele faça uma boa jornada com a camisa do Juventude, que escreva uma nova história lá. Passou um ano terrível aqui no Cruzeiro. Não acrescentou muita coisa para o torcedor cruzeirense. Não teve a entrega de gols que o torcedor esperava. Ainda acabou gerando desconfortos dentro do time, dentro da Toca da Raposa. Teve o lance contra o Corinthians, que o torcedor não perdoou. Aquilo ali já gerou um desconforto. Foi o dia da discussão do Felipe Machado. Então, o fim do Gilberto com a camisa do Cruzeiro se encerrou ontem. E hoje o Juventude já anunciou boa sorte para ele, que ele consiga seguir a carreira dele com muitos gols. Pedrão, é isso, né? É malicuia, boa sorte para ele e vida que segue. Passou aqui pelo Cruzeiro e infelizmente não deu certo. Exatamente. O Gilberto tem a boa sorte lá no Juventude. É um clube que ele vai ter menos pressão, respeitando, claro, a equipe do Juventude. Até ainda voltando um pouco ao assunto do Diego Costa, faria mais sentido dar uma chance ao Gilberto do que especular o Diego Costa. Porque não faz o menor sentido o Cruzeiro especular o jogador. O Dola falou muito bem. Se entrar em forma, o nível técnico de fato do Diego Costa é muito acima do futebol brasileiro. Mas o problema é que ele não entra em forma há um bom tempo. Desde o Atlético ele não fez uma boa pré-temporada, não se preparou bem fisicamente lá no futebol inglês e tampouco no Botafogo. Mas que o Gilberto tenha sorte, realmente foi um personagem que ficou marcado na crise do Cruzeiro, na falta de gols. Mas que tenha boa sorte no Juventude, que gol ele sabe fazer. Numa equipe azeitada, com certeza pode render e, claro, pode ajudar no Juventude, que num primeiro momento, a primeira luta é fugir do Z4. Essa ida do Gilberto para o Juventude, para mim, encaixaria mais a situação o Diego Costa e para o Juventude. Porque hoje eu acho que o Diego Costa, pelo nível que ele tem de profissionalismo, eu não vejo ele jogando mais em nenhum time de topo de campeonato brasileiro. Não. Hoje eu vejo ele indo com todo respeito às instituições. Indo para o Juventude, indo para o esporte Recife. É um time assim... Um Cuiabá, né? É, um Cuiabá, como o Davidson fez, sabe? Porque profissional o Diego Costa já não é, infelizmente, a muito... E ele queimou o mercado dele também na Europa, né, Bredo? Também, com essa situação toda. Aqui, a gente vai...